Música Signo de Libra, a torre e o cavaleiro de espadas Nada ficou no lugar E é nessa vibe que iniciarás o mês de abril, Libra A verdade vem a limpo O que não tinha bases sólidas cai por terra Algo está finalizando por aí Seja no campo das relações, amizade ou amorosa mesmo Ou no campo profissional Sabe aquela situação que tu vem se empurrando pra barriga? Pois então O universo vem ali e coloca o dedinho na ferida E aí é um Deus no sacuda Tu não decidiu, o universo te ajudou Só que do jeitinho dele O novo está chegando com força e rapidez total Pra te tirar do prumo Com mais vitalidade, entusiasmo e motivação Tenha coragem, permita-se Signo de Escorpião A lua e o cavaleiro de ouros A lua e seus mistérios Assim como tu és, Escorpião O mês de abril começa com você Mergulhando nas suas profundezas Olhando suas sombras Suas emoções Porém, sem perder o foco dos próximos passos a dar O cavaleiro de ouros Não tem pressa de atingir seu objetivo Pois sabe que existe um passo a passo a seguir Por isso, meus queridos escorpianos Não adianta sofrer por antecipação Apenas viva um dia de cada vez Com foco, determinação, planejamento e estratégia Isso não significa que não tenha desafios no percurso Faz parte da vida O resultado é lento Mas é certo Continue Signo de Sagitário As de Copas e Rainha de Ouros O As é o começo de algo novo Uma nova oportunidade Seja de que setor da sua vida seja É uma oportunidade que jorra fluidez Abundância Um novo trabalho Um novo amor Seja por alguém Ou por si mesmo Por que não? Esse algo novo vai te preencher de esperança e alegria A Rainha de Ouros traz a energia da maturidade Experiência Generosidade A sabedoria de que sabe muito bem os caminhos pelos quais passou E os desafios que viveu E por isso não se arrisca à toa De qualquer forma Existe uma energia de muita abundância Principalmente no campo material Pode ser você vibrando essa energia Ou alguém que será a pessoa que vai te auxiliar nessa questão Que maravilha, hein? Signo de Capricórnio 8 de Paus e 7 de Paus Raja coração pra essa semana, hein meus amores Movimentos e mudanças rápidas Estarás pronto para defender teu território Teus ideais e ideias Tens motivação suficiente para isso Cuidado para não te sobrecarregares com tarefas ou responsabilidades Pra depois não ficar xoxo e capenga pelos cantos No mais, a dica é Continue a lutar pelo que tu acredita Porque se acreditas em injustiça Ela tarda, mas não falha E se tu hoje estás por baixo Saiba que a roda vai girar E vai ficar por cima Escuta o que eu tô te falando Depois me conta Signo de Aquário 10 de Copas e a Força O 10 de Copas vem falando para usufruir mais a vida com as pessoas que tu amas Tem comemorações, alegrias Serão dias de harmonia Pode ser também que alguém esteja esperando que essa plenitude aconteça na vida E essa carta nos dá bons indícios disso A carta da Força vem nos falar sobre sabermos lidar com os nossos instintos Com as nossas sombras Trocando em miúdos Para viver essa tranquilidade e alegria com quem tu amas Precisa encontrar em si a própria harmonia, o equilíbrio e a paz Cuidado com a impulsividade, com a reatividade Para não entrar em conflitos por bobagens Resumindo, não faça tempestade em tampinha de xarope Signo de Peixes A Sacerdotisa e o As de Paus Estarás numa vibe bem introspectiva Buscando a sabedoria interna E é nessa autoconexão, escutando a voz da sua intuição Que terás uma inspiração divinal Sua criatividade estará realmente fora do comum E isso realmente será transformador Pois vai te tirar da introspecção para a ação Afinal, o As é sempre o começo de tudo Prepare-se para algo que pode mudar seu jeito pacato de ser Porque a energia do fogo estará reverberando E te sentirás muito motivado, empolgado e inspirado A dar um grande giro aí na sua vida Gostei disso Muito bem pessoal Essas são as tendências para os signos Guiadas pelos arcanos do tarot Para os próximos dias Lembrando que essas são apenas algumas das energias Que estarão em jogo essa semana Mas é sempre importante lembrar que cada um de nós Tem uma jornada única E pode estar passando por momentos diferentes Gratidão por assistir E até a próxima semana Tchau 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 Tchau